Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre os 51 sintomas do despertar espiritual. Essa é a parte número 10, tá bom? Essa parte 10, eu vou começar aqui com o primeiro sintoma, que é 47, 47, o sétimo que é quedas, acidentes, fraturas, né? Nossa, Diego, o que é isso? Eu vou ter isso? Não, você não vai ter isso. Entenda que todos os sintomas que a gente está falando, você vai poder ter um, dois ou mesmo todos, mas a maioria das pessoas só vai ter um, né? Aqui não existe algo tendencioso, é o que a gente fala, são sintomas, e aí no caso você vai sentir que alguma coisa pode ser de diferente sentido. Inclusive, por exemplo, quedas, acidentes, fraturas, eu posso dizer que aconteceu comigo na minha transformação que aconteceu no retorno de Saturno, que acontece com todo mundo. Acontece aos 28 anos, mais ou menos, então tem um desvio padrão, como a gente diz na matemática, pode ser antes dos 28 ou mesmo depois dos 28 e pode durar um pouquinho mais ou um pouco menos, tá bom? Nesse caso aconteceu comigo um acidente, né, que eu quase morri, e nesse caso mudou minha vida. Eu conheço amigos, amigas que tiveram problema, quebraram o osso, acidente de carro, capotamento, né? Eu conheço até mentores mesmo que tiveram as mesmas situações. Mas precisa ser nesse nível? Não, não é assim que eu estou falando. Mas quando você sentir aquilo, aliás, desculpa, quando acontecer esse tipo de situação, você vai sentir que, peraí, por que que isso aconteceu comigo? Fratura, por exemplo. Você tem uma quebra, que nem, por exemplo, pegar um copo de vidro e jogar aqui no chão. Você vai, né, você tem uma memória, né, você sabe como que é o barulho do vidro quebrando. É a mesma coisa no seu corpo, se algo quebra, né, tem um motivo. Até mesmo na sua casa, se algo quebra, você tem que jogar fora, né? Tem gente que fica remendando, tem gente que coloca fita crepe, durex, né, fita, algum tipo de fita, e ainda usando aquilo, não faça isso, porque a energia foi dissipada. Não tem nada a ver com algo místico, né? Ah, então eu fui um espírito. Não, meu amigo, minha amiga, foi você que descarregou. É que nem, por exemplo, você já tomou choque? Você já tomou choque? Sabe como que é? Coloca o dedo lá na tomada, né? Você fala pra criança, mas você não lembra, né? Coloca o dedo lá. Como que é? Você tem uma carga eletromagnética dentro do seu corpo, é normal. Você também solta isso porque você emite ondas eletromagnéticas em tudo que é. Então, se acontece isso, é porque alguma coisa tem que ser aprendida. Então, isso pode acontecer, sim. E é super natural, né? Pode acontecer com, às vezes, níveis mais profundos, às vezes mais graves, obviamente. Por isso que eu tô falando, a gente sempre tá falando desde o começo. Tem níveis, né? E esses níveis, logicamente, às vezes vai precisar de uma ajuda profissional, como a gente sempre fala aqui dentro da alquimia da mente. Quadragésimo oitavo. É 48. Palpitações cardíacas, né? O que é palpitação? Então, qual que é o ciclo natural do seu coração? Seu coração tem dois átrios, dois ventrículos e tem duas válvulas, a mitral, a bicúspide e a tricúspide. Você vai ter a aorta, você vai ter artérias, legando, seu pulmão, hematose. Então, você vai ter o que? O seu pulmão, o seu coração, fazendo toda a interconexão do sangue que roda todo o seu sistema circulatório. E, nesse caso, tem o ciclo normal. Se você já fez um exame de eletrocardiograma, ECG, já deve saber, inclusive, os seus batimentos cardíacos. Se você tem algum tipo de problema na sístole e diástole, né? Sístole, diástole, né? Sístole e diástole. E, nesse caso, você também sabe da sua pressão. Acho que é uma coisa mais fácil de você compreender. A sua pressão, né? Qual que é a sua pressão? Quando você sabe que a sua pressão está alta? Quando você sabe que a sua pressão está baixa? A partir do padrão. E se você sabe o seu padrão, fica mais fácil saber se está mais alto ou mais baixo. Então, vão acontecer palpitações cardíacas de nível espiritual, sim. Você vai acelerar, como eu falei. O coração emite ondas eletromagnéticas. Mas o que eu quero dizer para você? Talvez um médico, né? Então, que seja mais materialista, ele vai falar, não, você não tem nenhum problema. E vai ser isso que ele vai falar, provavelmente, para você. Só que, em algum aspecto, você não está legal. Você vai dizer, tipo, eu fiz o eletrocardiograma lá, eu estou me sentindo acelerado, o coração. E ele não viu nada, não é possível, né? E é super normal você ter. O pessoal, às vezes, chama de taquicardia, né? Também, o conceito, a arritmia, né? A arritmia tem a ver com o ritmo errado. E aí, nesse caso, o que você faz? Você tenta entender por que está acontecendo aquilo. E, obviamente, quanto mais você tem todos os sintomas, né? Eu falo sintoma porque assista, escute todos. E preste atenção que todos estão se englobando. Todos fazem parte do mesmo. Que é o quê? O encontro com o seu eu. Se você tem uma palpitação cardíaca, pode ser algo o quê? Que não tem paixão. Dentro da alquimia, o coração é o fogo. O elemento fogo. O que está faltando fogo na sua vida? O que não está alinhado com a sua essência? Talvez você esteja num relacionamento que está sendo tóxico, num trabalho que você não está sendo feliz. Você não está fazendo aquilo que você ama. Pode ser várias coisas, vários motivos. E tem um motivo, logicamente, espiritual, energético, eletromagnético, quântico. 49. 49. Crescimento rápido de cabelo e unhas. Aqui o pessoal pira. Como assim? Cabelo e unhas. Basicamente, o seu corpo tinha um processo normal. Mas se você está acelerando, que é o despertar espiritual, você também contribui com mais energia que você não estava esperando antes. E logicamente que isso tende também a refletir no processo de mitose celular. O que é mitose celular? É aquele processo, por exemplo, que uma célula se divide em duas e assim por diante. É assim que acontece. E aí no sistema reprodutor existe a meiose. E aí quando a gente fala nesse sentido em relação a isso, logicamente que você vai perceber. Você vai olhar a sua mão aqui. Nossa, minha unha está crescendo, mas eu cortei, faz recente. Cabelo, nossa, caramba. Eu fui no barbeiro, fui na cabeleireira. Sei lá, eu fui no salão de estética e tal. E aí já cresceu. Isso é normal também. E é interessante porque às vezes o pessoal começa a tentar explicar. Ah, então porque em região de praia parece que, eu ouvi falar, a lua também tem um processo. Pode ser que sim. A gente sabe que a lua cheia, por exemplo, como a lua reflete o sol e nós somos também, não é só a planta que precisa do sol para fazer fotossíntese, o sol também nos dá o quê? Vitamina D. Não que ele dá, mas basicamente é sintetizado dentro das nossas células como vitamina D. Então a gente é necessário, é como fala, precisa do sol para nós. E a lua também reflete o quê? A luz do sol. E a gente sabe que em lua cheia tem muitos problemas, animais, no pasto, acontecem vários acidentes nas estradas por causa disso, até mesmo a maré sobe porque você também tem água, 70% do seu corpo é água. Então existe isso. Existe uma interferência externa que afeta o interno. Só que nesse caso, despertar espiritual é o contrário. Você é o quê? Começa a gerar essa maré gigantesca de dentro para fora. Então externalizar isso é normal. Como que você vai externalizar? Unhas e cabelos. Super normal. Quinquagésimo, 50 sintoma. Desejo de encontrar o seu parceiro certo ou a sua parceira certa. Nesse caso, meu amigo, minha amiga, tem a ver com você encontrar o que as pessoas chamam de a cara metade, a alma gêmea e assim por diante. Obviamente uma ressalva. Eu sempre gosto de dar ressalva porque aí, nossa, agora eu vou encontrar o amor da minha vida porque eu estou no meu despertar espiritual. Eu vou apertar o botão aqui. Cuidado. 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 Por que que pode acontecer? Você que está aqui me escutando, me assistindo, me sentindo, você pode estar nesse modelo do despertar espiritual que é um processo que não tem fim. Você tem esse entendimento. Essa ciência. Consciência sobre isso. Mas e a outra pessoa? Quem garante? E aí que tá. Talvez você vai com muita sede ao pote. Por que não? Agora eu estou interligado. Eu vi aquele cara lá, eu assisti aquele cara e ele falou que agora eu posso tudo. Não necessariamente. Você pode sim, mas a outra pessoa às vezes não quer. Às vezes você está num relacionamento. Você é casado, namorando, noivado, sei lá. Você está num relacionamento. Ou mesmo você está num relacionamento e ainda não está muito certo. E aí no caso você está querendo usar tudo aquilo que a gente está falando aqui também para fortalecer o seu relacionamento. Mas a pessoa do seu lado também não vai querer. E aí? Como que você vai fazer? Por isso que eu sempre falo. Use com parcimônia. Porque todos têm prioridades. Talvez a sua prioridade é para você, no caso do despertar espiritual. Para outra pessoa talvez não seja. Talvez nunca vai ser. No sentido que isso é o mais importante para mim. Mas ela ou ele tem que entender que é uma prioridade. Quer ela aceite ou não. Mas se você forçar a barra, logicamente não vai dar certo. Nunca dá certo. A força, na verdade a gente sempre fala. A espada sempre traz a espada. Então se você tenta forçar, vai vir uma força contrária. Agora se você tenta através da humildade, vai por partes, você vai com amor. Eu não gosto de usar muito a palavra amor. A gente não usa muito na alquimia da mente. Fala mais a palavra carinho. Care. Em inglês que seria mais representante das sociedades iniciáticas. Ocutismo. Gnose. Você cuida. O carinho tem mais a ver com um conceito verdadeiro, maduro. Eu cuido de mim. Eu cuido do outro. E tem a ver com empatia também, de uma certa maneira. Quando você cuida, você deseja que a pessoa se cuide também. E aí no caso fica mais fácil. Logicamente que é tênue. Essa linha para você pode ser fácil, para outras pessoas pode ser difícil. Mas você sabe o que tem que fazer. Acho que fez muito sentido o que eu falei. Tá bom? 51. O 51º sintoma é memórias. E aí no caso vão vir muitas emoções. E emoção é uma memória do passado. O que é isso? Memórias vão aparecer dentro do seu subconsciente e vão retornar. E aí no caso. Nossa, eu lembro que aconteceu aquilo comigo. Aconteceu aquilo. Isso com ela. E aí no caso. Se você já está numa sopa de emoções agora. É muito fácil você o que? Fazer com que esse caldeirão exploda. Muito cuidado. Memórias servem apenas para você ter uma memória. Uma. Eu posso dizer como se fosse um software. Para lembrar daquilo que aconteceu. Um programa que aconteceu. Mas a emoção é uma memória do passado. O que acontece muito com as pessoas hoje é. Elas vivenciam no momento presente. Com o corpo no momento presente. Com o espírito no momento presente. Mas aí no caso a mente não está aqui. A mente está lá. E quando a mente está lá. Você não está aqui. Correto? Matemático. Só que aí o que acontece. Seu corpo traz uma bioquímica de lá. Seu corpo faz aquilo que você quer. Porque é você. Por isso que. Nossa. Eu quero barrar os meus pensamentos negativos. É lógico que você quer. Mas você não quer. Porque você está pensando lá no passado. Por isso tem que ter muito cuidado em relação às memórias. Memórias elas tem que fortalecer. Não tem que ser muletas. Elas tem que ser alavancas. Nossa. Como foi bom aquilo que aconteceu. Aquele término de relacionamento. Por exemplo. Aquele ente querido que morreu. Teve todo um significado para mim. Ou mesmo aquele acidente. Aquilo que aconteceu com aquela pessoa. E assim por diante. Tudo tem motivo para acontecer. Por isso que está. É uma contemplação. Guarda essa palavra em relação ao passado. Eu contemplo o passado. Mas o passado. É passado. Didaticamente falando. Logicamente que não existe passado. Porque a gente sempre fala aqui do conceito de atemporalidade. Passado, presente e futuro. É apenas o que? Uma percepção. O universo não trabalha assim. Não existe tempo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Realidades paralelas. Dimensões paralelas. Preste muita atenção que isso pode te ajudar muito nesse processo de despertar espiritual. É logicamente que a gente quer te ajudar. Então para te ajudar a gente tem um treinamento completo em relação a isso. Que basicamente você pode acessar aqui no primeiro link da descrição. Super fácil, super simples. Aqui no podcast ou no vídeo. Clica no primeiro link da descrição que você vai ter mais informações. Até para você compreender se faz sentido. E logicamente se fizer sentido. Vem fazer parte aqui do nosso curso da Mangabeira Academy. Tá bom? Desejo para você um excelente dia. De muita luz e prosperidade para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço. 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 Um abraço.